Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Você sabe também que esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Nós sempre estamos aqui no ar às seis horas da tarde para levar a vocês a responder as perguntas que vocês nos mandam sobre os direitos que nós todos temos. Está bem? Então hoje, por exemplo, nós vamos falar de direito previdenciário e quem vai falar conosco aqui é a doutora Luciana Souza. Mas isso é assunto para daqui a pouco mais. Eu vou primeiro dar o endereço para vocês mandarem as perguntas para nós. Isso é muito fácil. Basta que vocês se fixem aí na tela e vejam o nosso e-mail, que é esse que está aí, e também o nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, chegam as perguntas aqui e elas serão todas respondidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, então você... O programa de hoje, por exemplo, você entra ali na página da TVE, clica em TVE ao vivo e fica assistindo no telefone, no tablet, em qualquer lugar que você estiver, menos se você está trabalhando, daí fica meio complicado. Quero agradecer a todos os componentes da equipe técnica da TVE pela maneira gentil com que nos atendem e porque nós estamos no ar, pelos quais nós estamos no ar durante toda a pandemia. Está bom? Mas ela vai terminar logo. Eu falei que hoje nós vamos tratar de direito previdenciário. Eu tenho o costume de dizer que a gente começa a se aposentar quando começa a trabalhar. Então, eu vou ter o prazer e a honra muito grande de receber hoje aqui no programa Consumidor em Pauta a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Como vai? Tudo bem. Obrigado. Aproveitou bem? Deu para dar uma descansadinha? Sim, tirei pequenas férias e deu para descansar um pouco. Está bom, então. Então, para não perder muito tempo, doutora Luciana, eu vou começar com as perguntas já para que a gente dê andamento ao programa. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ele mora na cidade de Esteio. Já estou aposentado há muitos anos e sempre paguei uma mensalidade para os bancos para receber os meus benefícios. Pergunto, o INSS não fornece um cartão gratuito para o aposentado receber o seu salário? E como faço para adquirir esse cartão? Muito obrigado por me ajudar. Sou fã desse programa. Nós também somos fã dessa pessoa que é anônima, mas que mora lá em Esteio. E daí, doutora Luciana? Sim, o INSS fornece um cartão para recebimento de benefício. Para não pagar a tarifa bancária, é necessário, então, que o aposentado receba através de conta salário e não por conta corrente. Então, ele tem a opção ou de receber mediante depósito na sua conta corrente, e aí depende de cada banco a tarifa ou não, a cobrança da tarifa ou a isenção. Mas, no caso de uma conta salário, seria uma conta apenas para recebimento do benefício, seria apenas para o saque. Então, ele teria que sacar dentro de 60 dias o benefício de cada mês. E aí, sim, nesse caso, não tem a cobrança de tarifa. A outra pergunta é da dona Loreny. Ela disse que fez a perícia e não obteve resposta ainda. Ligo para o número 135 e eles me dizem que está em análise. E ela fez a perícia no dia 4 de fevereiro de 2022. Todos os documentos estão ok. E ela quer saber por que demora tanto, doutora. Olha, não costuma demorar muito para ser resultado de perícia. Ela pode acompanhar também pelo site ou aplicativo do meu INSS. Então, pode fazer uma senha para ela, que é a mesma senha para acesso de todos os serviços do governo, no site gov.br. E por ali também pode acompanhar o resultado. Se demorar demais para ser resultado, pode buscar uma medida judicial. Mas, normalmente, para ter a primeira resposta da perícia, não é necessária ação judicial. Eles costumam dar uma resposta, seja positiva ou negativa, num tempo relativamente breve. A próxima pergunta é da dona Júlia. Ela também, ela não diz onde é, mas diz aqui que ela é aposentada pelo INSS por tempo de contribuição desde 2003. Ela é servidora pública do Estado. Nomeada, meu marido faleceu, era reformado do Exército e tentei encaminhar a pensão. Só que me orientaram que eu não posso receber de três fontes públicas, o que deveria e que deveria desistir de uma delas. Estou tentando cancelar o meu benefício de aposentadoria do INSS. Só que tive orientações de que a aposentadoria por tempo de contribuição é vitalícia. Isso procede, ela pergunta, até fiz a solicitação de cancelamento no sistema, só que sempre aparece que o pedido está em análise. O que eu devo fazer e como fazer para ter o benefício da pensão do meu marido? O que ela tem que fazer, doutora? Sim, realmente ela tem que optar pelo benefício mais vantajoso, porque não pode acumular as três fontes de pagamento estatais. Mas, no caso, uma coisa que é importante salientar e ela verificar é se realmente é interessante renunciar ao benefício do INSS. Para isso, ela tem que ver se ela vai conseguir se aposentar pelo serviço público. Então, se ela for se aposentar pelo serviço público, aí pode valer a pena. Mas, caso contrário, então ela tem que avaliar se realmente vai querer renunciar à aposentadoria do INSS para não receber os três pagamentos ao mesmo tempo. Para renunciar à aposentadoria do INSS, normalmente eles negam mesmo e tem que entrar com um mandado de segurança para conseguir cancelar esse benefício e receber a pensão militar. É, doutora Luciana, deixa eu lhe perguntar, agora é uma pergunta mais particular, assim. Quando a gente pode, quando é que a gente pode cancelar um benefício do INSS? Por exemplo, cancelar, extinguir, o que essa senhora aqui quer fazer? É, realmente não existe previsão legal para o que a gente chama de desaposentação, né? Que seria renunciar ao benefício que recebe. Não existe previsão em lei. O que existe, nesse caso dela, seria uma impossibilidade de acumular os três pagamentos. Então, por esse, esse seria o fundamento do mandado de segurança. Como não pode acumular, ela tem, por lei, o direito de optar pelo benefício mais vantajoso. Mas seria só nesse caso, ela, se não tivesse essa questão de acumulação de benefícios, ela não poderia simplesmente renunciar à aposentadoria que ela recebe. Ah, tá bom. Fiquei preocupado aqui, porque eu, como eu sou aposentado do INSS, sabe, né? Ah, já me deu uma preocupaçãozinha aqui, mas está tudo bem. O senhor William diz o seguinte, a minha sogra está encostada no INSS, ou seja, encontra-se em auxílio doença. Ela é casada e seu marido percebe a aposentadoria por tempo de contribuição. Além disso, mora com eles um filho, que é aposentado por invalidez. A dúvida, nesse caso, é se ela vier a falecer, esse auxílio doença passa a ser transformado em pensão por morte. Quem recebe? Somente o marido ou o filho também teria direito? Complicado, mas para mim, pelo menos para a senhora, eu sei que não. O marido tem o direito de receber a pensão por morte e o filho inválido também, porque a regra geral é que os filhos recebem até os 21 anos de idade, mas no caso de invalidez, aí sim tem direito de receber a pensão mesmo após os 21 anos de idade. Então, no caso dela, tanto o marido quanto o filho receberiam. Doutora Luciana, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, que é uma pergunta extremamente grande. Eu já pedi para as pessoas serem mais sucintas aqui nas perguntas, mas esta é grande, chegou aqui e a gente vai responder. A pessoa é anônima e ela começa a pergunta assim, após o fechamento do tempo determinado para a solicitação da aposentadoria, entrei em contato com o advogado para providenciar tudo. Bom, esse é o começo da pergunta. Como a pergunta é muito grande, doutora Luciana, eu lhe pergunto, a senhora pode responder? A senhora já leu, já lhe mandei a pergunta. A senhora, por favor, responda para essa pessoa anônima. Sim, é um caso de aposentadoria especial, que está sendo pleiteada judicialmente. Acontece que muitas vezes a ação de concessão de aposentadoria especial é muito demorada na justiça. E nesse meio tempo as pessoas acabam adquirindo o direito a uma aposentadoria comum por tempo de contribuição. E é muito comum ficarem na dúvida do que fazer. Elas pegam um benefício administrativamente concedido pelo INSS, que seria a aposentadoria por tempo de contribuição, ou elas aguardam a decisão judicial. O normal seria aguardar a decisão judicial, mas muitas vezes a pessoa não tem condições de aguardar por causa da demora e ela precisa daquele valor. Então, nesses casos, é possível que ela receba uma aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS, mesmo que seja com um valor mais baixo, e a ação judicial prossiga buscando aquela aposentadoria especial que tenha um valor mais vantajoso, fora os atrasados também que estão sendo buscados. O que acontece? Nesses casos, existe uma divergência entre os segurados e o INSS do que vai ser feito no final da ação, se ele pode receber o benefício mais vantajoso e os atrasados da ação judicial. Esse tema está para ser julgado pelo STJ, é o tema 1018 do STJ, em que a Corte Superior vai decidir se a pessoa pode mesclar, digamos, ela ficar entre as duas aposentadorias, a que tiver o valor mais vantajoso, mesmo que seja concedida pelo INSS, por exemplo, e mesmo assim receber os atrasados da ação. Então, talvez, eu não conheço o processo dele, então não sei dizer, mas pode ser que o advogado, num primeiro momento tenha preferido aguardar para não entrar nessa discussão, que é uma discussão que a gente não sabe qual vai ser o resultado no STJ. Mas, devido à demora, e talvez pela necessidade do cliente, então o advogado pode ter concordado com o saque da aposentadoria. Maiores detalhes sobre o processo, eu não vou saber dizer, então só o próprio advogado vai poder afirmar. Tá bom, tomara que tenha sorte, a dona, essa senhora que é anônima, aqui, ela diz que tem advogado, então ela vai resolver seguramente, satisfatoriamente. Doutor Luciano, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água e a gente já volta, a gente vai e volta. O programa que a senhora está assistindo, o senhor está assistindo, é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Estou conversando aqui com a doutora Luciana, que está esclarecendo sobre todos os nossos direitos. Vamos lá para mais uma pergunta, então. A dona Jaqueline, de Canoas, quer saber o seguinte, meu marido faleceu há cinco anos e eu recebo a pensão dele. Me disseram que eu perderei essa pensão por morte quando eu me aposentar. E a dona Jaqueline quer saber se isso é verdade ou se ela vai ter que abrir mão de uma das pensões. Não, ela não vai ter que abrir mão de um dos benefícios. Ela pode receber a pensão por morte do marido dela e também a aposentadoria do INSS. A única coisa que aconteceu com a reforma da Previdência foi uma alteração no cálculo dos benefícios quando existe uma acumulação. Então, pode ter alguma alteração no cálculo dependendo do valor dos benefícios dela. Mas ela vai poder receber os dois. Essa é uma pergunta muito recorrente aqui no programa. Tem muita viúva que pensa que está recebendo a pensão do marido e que quando se aposentar vai perder uma das pensões. Mas não é bem assim, não é, doutora? Não, não é bem assim. O que acontece é que existem casos que aí não é uma pensão por morte, é um benefício assistencial. Aí sim pode acontecer de perder, mas a aposentadoria ou a pensão ela não perde. A pergunta agora é da dona Marisa. Ela mora aqui em Porto Alegre. Meu sobrinho recebe pensão por morte do pai. Acontece que ele vai fazer 21 anos agora e ainda é estudante universitário. Ele vai perder essa pensão? Tem como ele ficar recebendo até terminar a faculdade? Tem ou não tem, doutora Luciana? Não, não tem como solicitar o pagamento até o término da faculdade. A pensão por morte para o filho, ela é paga até os 21 anos de idade. Então, não tem como pedir essa prorrogação. Mesmo que ele esteja cursando, quando chegar em uma determinada idade, ele vai ter que entregar, vai ter que parar de receber. Exatamente. Está bom, então. A pergunta aqui é do Tadeu. Ele mora aqui em Porto Alegre. Minha filha foi aposentada por invalidez, pois uma doença neurológica degenerativa que está fazendo com que ela perca os movimentos dos braços e das pernas. Eu e minha mulher precisamos trabalhar e a nossa filha está em um estágio da doença que precisa de cuidados permanentes. Ela tem como conseguir alguma ajuda do INSS? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ela receber um pouco mais do que ela ganha para podermos pagar alguém que cuide dela? Existe isso, doutora Luciana? Sim, existe. No caso dos aposentados por invalidez, existe a previsão legal de um adicional de 25% para aquelas pessoas que necessitam de um acompanhamento permanente de terceiros. Então, eles vão ter que providenciar um laudo médico que comprove que ela precisa da assistência permanente de uma terceira pessoa e solicitar junto ao INSS esse acréscimo no benefício dela. A próxima pergunta é da dona Elisa. Ela mora em Canoas. Fiquei cinco anos sem pagar o INSS, pois não tinha carteira assinada. Estou com 63 anos e gostaria de me aposentar. Tenho como pagar de uma vez só esses cinco anos e entrar com pedido de aposentadoria? É uma coisa garantida? Ela pergunta, a dona Elisa, lá de Canoas. É. Não é exatamente garantido. O pagamento das contribuições em atraso funciona da seguinte forma. Quando a pessoa quer pagar contribuições dentro dos últimos cinco anos, é possível ela própria emitir através do site do INSS as guias de pagamento. Então, ela nos últimos cinco anos vai conseguir, sim, emitir as guias e pagar as contribuições. Anteriormente a cinco anos, é necessário solicitar ao INSS que eles emitam essas guias e eles exigem um comprovante de que a pessoa efetivamente trabalhou. Então, prova documental de que ela efetivamente trabalhou nesse período. Se ela fizer a emissão das guias pelo site, pode ser que o INSS venha a solicitar esses comprovantes de que ela efetivamente trabalhou no período. Então, ela pode fazer o pagamento, mas não é totalmente garantido se ela não tiver como comprovar as atividades profissionais exercidas no período. Bom, a produção do programa me fez uma pergunta que eu realmente não entendi muito bem, mas se por acaso ela puder escrever e me trazer aqui, para mim seria muito melhor. A dona Lúcia mora na cidade de Sapiranga. Ela diz o seguinte, Há sete anos tive câncer de tireoide e hoje estou bem, sempre com acompanhamento médico. Fiquei sabendo que posso pedir isenção do imposto de renda. É verdadeira essa informação? Como devo proceder? Sou aposentada, mas ainda continuo trabalhando, diz a dona Lúcia, lá de Sapiranga. Ela pode solicitar a isenção de imposto de renda sobre o benefício de aposentadoria dela. Então, para isso, ela precisa de todos os documentos referentes à doença, então, lá do médico, com o CID, os documentos da época, inclusive, e solicitar diretamente no INSS essa isenção. Então, sim, no caso de câncer, câncer é uma das doenças que dá direito à isenção de imposto de renda na aposentadoria. Doutora Luciana Souza, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui, respondendo a essas perguntas tão importantes sobre o direito previdenciário. Volte sempre, doutora Luciana, as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigada. Tá bom, então. Doutora Luciana Souza, que participou hoje de mais uma apresentação do consumidor em pauta tratando de direito previdenciário, que a gente começa a receber, começa a se aposentar quando começa a trabalhar. Essa é uma verdade verdadeira. Como se disse verdade mentirosa. Mas, em todo caso, vamos lá. Amanhã, às 6 horas da tarde, eu estarei de volta aqui. Amanhã não, amanhã é sábado. E depois de amanhã, domingo. Segunda-feira, eu estarei de volta. Aqui, às 18 horas, para apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti